Salve, salve rapaziada, muito boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 29 de novembro, movimento debate na área, especial, pré-jogo Juventude e Bragantino amanhã, jogo de mais de 60 milhas. Boa noite, meu amigo Fer. Salve, nação Esmeraldina, mais uma noite, um debate, uma conversa franca e direta com todo mundo aí, vamos que vamos, amanhã é o dia. Boa noite, meu amigo James. Boa noite, galera, tudo certo? Quem é que dorme hoje, hein? Me digam. Não tem como, né? Amanhã todo mundo no Jacone, hein? Vamos lá. Boa noite, meu amigo Daniel Evandro. Boa noite, Borga, Fer, James, todos os pessoal que nos acompanha. Semana para encerrarmos fora do risco, né? Dois jogos, um amanhã, um sexta. Vamos liquidar essa fatura aí. É isso aí, rapaziada. Eu nem vou falar que, em qual rodada que a gente tá, que agora pouco importa, cara. O que importa é que o Bahia já se foi hoje, né? Se tinha que perder alguém, era o Bahia. Perdeu pro Atlético Goianiense. E agora, agora é o sprint final, cara. A vitória amanhã é uma abertura grande de posições aí, pro Bahia, né? Uma só, né? Mas é grande demais. Aí a gente vai de sangue doce contra o São Paulo, né? Amanhã é o dia, gurizada. E esse é o dia de 60 milhas. Amanhã vale 60 milhas. O cara que dormi tranquilo essa noite é louco, cara. Só louco dorme tranquilo. Dormir? Os doentes não dormem. É que vai dormir, cara. Tá louco, meu. Olha o jogo que tem amanhã. Olha a importância que tem esse jogo amanhã. Não tem como dormir, cara. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Falta muito pra começar o jogo? Eu, por mim, já tava no Jacone nessa hora, cara. Cadê a Kombi? Pois é, cadê a Kombi? Cadê o churrasquinho? É jogo de... É, como diz o Dinho ali, amanhã, 15 horas no Jacone, gurizada. Amanhã é 3 da tarde, todo mundo no Jacone. É jogo de vida ou morte, né? Amanhã não tem outra opção a não ser a vitória, né? Se a gente não ganhar amanhã, depois a gente é obrigado a ganhar aí praticamente todas que restam, né? Mas, com certeza, com a ajuda da torcida aí, eu acho que amanhã vai dar a lotação máxima, né? Então, a vitória vai vir, com certeza. Deus queira, né, gurizada. A gente precisa ganhar amanhã. Se amanhã a gente ganhar, eu cravo aqui que a gente fica com os dois pés na Série A de 2022. Não tem mais quem tire a permanência nossa na Série A. Mas tem que ganhar amanhã daí pra se tranquilizar, né? Eu já falei antes que não cai, viu? Não vai cair. A gente só vai definir em que posição a gente vai ficar, né? Que pode ser que não seja de 60 milhões, né? Pode ser que se bota ali uns vintão a mais aí, né? Dependendo da posição é isso aí mesmo. Embolou, né, cara? Embolou, embolou, embolou. Eu vou dizer pra vocês, eu tava torcendo por um empate hoje no jogo do Atlético do Bahia. Mas a derrota do Bahia não é ruim pra nós, não. Porque agora, psicologicamente, os caras tão lascados, né, meu? Vamos pegar o Atlético Mineiro agora. Vamos tomar um esfregão do Atlético. Isso aí tá rebaixado já, né? É, eu acho que os quatro rebaixados já estão... Já estão definidos. Só a gente tem que fazer a nossa parte pra garantir que isso aconteça, né? Se a gente começar a tropeçar, aí a gente se complica. Não, não, não. Mas eu acho que nem tem... Vamos eliminar esses pensamentos negativos aí, né? Nem que vamos pensar nisso. Hoje vamos fazer um negócio diferente. Mas só vamos pensar na vitória. É só a vitória. Não tem empate, nada. Vamos fazer diferente. Só a vitória. Quem tinha que tropeçar, já tropeçou. O Alan... O Alan Gabriel, nosso amigão aí, fez uma pergunta. Ele perguntou se a gente não achava que seria melhor o empate no jogo de hoje do Atlético, né? Cara, é dois pesos e duas medidas totalmente diferentes. Eu acho que alguém tinha que morrer. Eu sou dessa opinião. Ultimamente eu tô nessa aí, cara. Em confronto direto não dá pra dar empate, cara. Daí tá pra ficar todo mundo vivo. Morre um de uma vez, cara. Foi, né? O Bahia se complicou legal, hein? Se complicou legal. E o time do Atlético, o Inês, é ruim, cara. É chama-gol, hein, cara? Tomou empate já na sequência. Nós estávamos conversando no outro grupo lá. Que peladão, né, cara? É. Ó, James, tem recado pra ti já, ó. Pois é, a gurizada, hoje tá... Ó, só pelo churrasco do James amanhã aí, ó, cara. Vamos lá, meio-dia lá na frente do Bar Jaconeiro. O Bar Jaconeiro abre às 10 da manhã aí, já o Socorro aí, o dono do bar lá, já deixou o recado aí também. E o churrasco, meio-dia lá na frente, quem quiser. Vamos chegar lá, vamos... Tamo junto. Manhã é dia. Ó aí, Leonardo, só chegar lá, ó. Manhã é dia de ganhar três posições, né, gurizada? Passamos, Bahia, Atlético Paranaense e Cuiabá. Se ganhar duas, já me dou por satisfeito, mas se for três, melhor, né? O Cuiabá, se bem que o Cuiabá pega o Palmeiras amanhã, né? De ressaca, né? Ressacão, né? E esses sim estão de ressaca, né? Esses aí estão... E o Neuva e nem o técnico, né? Foi liberado, né? Viam uma... Liberaram ele pra dar uma descansada. É, ele tava reclamando, né, que tava muito... Tava muito puxado e pá. Esses europeus aí eu vou te falar, hein, cara. Se bem que ganhar duas Libertadores em seguida tem mais que dar folga pro cara, né, né? Tem na folga, tem na folga. Cara, ganharam duas Libertadores num ano? É, mas tá louco, né? Mas tava reclamando de calendário, né? Sim. Não sei se renova. E tá certo, né? Na verdade, ele não tá errado, mas... É, cara. A gente tem que dar por satisfeito que os campeonatos tão acabando, né? Poderia nem... Vai saber, né? Que zona que ia tá, né? A CBF fez de tudo aí. Nesse quesito aí do ajuste do calendário, até não... Não tem o que reclamar, né? Agora, vamos falar, né, gurizada, aqui, Vardes, né? O que tá essa arbitragem aí, cara? Claro. O Atlético Mineiro estão forçando de tudo pra ser campeão, né? Já foi com nós, foi contra o Fluminense. Aquela chamada do Vard ontem, por favor, né? Ah, foi com os contos, né? O que foi aquele pênalti que deram pros caras, né, meu? Não sei. Não precisa... Não precisa... Sabe o que me lembrou aquele pênalti lá, cara? Eu não sei se vocês lembram quando a gente tava jogando a Série B, que o Vasco veio jogar aqui. E o cara do Vasco tomou um carrinho uns dois metros fora da área e o juiz falou, ele deu o pênalti, cara. Um lance lá na Ferradura Norte, cara. E nós perdemos pro Vasco 2x1, cara. Aquela partida. E eu digo, cara, não precisa disso. Foi o Vasco ou foi o Corinthians? Não lembro agora. Acho que foi o Vasco, tá, cara? Quer dizer, não precisa disso, cara, sabe? Os caras têm plantel pra ganhar da gente na bola. Não precisam ficar inventando coisa pros caras ganharem, meu. E... É o que tá acontecendo com o Atlético agora, né, meu? Os caras tão fazendo de tudo pros caras... Pros caras serem campeão. Mas não precisa disso tudo, cara. Os caras têm uma seleção em campo, né, cara? Eles iam... Mais cedo ou mais tarde, eles iam virar o jogo, né, cara? Justamente. A muita pressão, né? Foi que nem... Era que nem tava sendo contra nós. Isso aí, meu. Então... Mas, enfim... Cara, e aí o pessoal... Nós tava falando outro dia ali no grupo ali... O VAR é uma vergonha, não é? O VAR não é uma vergonha, cara. Vergonha é quem comanda o VAR, cara. Quem comanda, quem opera. É verdade. O VAR é a melhor coisa que inventaram nos campeonatos aí, cara, pro futebol. Só que tem que ser utilizado de forma correta, né, meu? Isso é que nem um carro, meu. Dar um carro pra um cara que não sabe dirigir, duas quadras, o cara subiu num poste, né, meu? Aí a culpa é do carro agora, né? Sim. Não, né? A culpa não é da ferramenta, né? É, justamente. Essa parte interpretativa do VAR, ela é muito tendenciosa, né? É, é uma coisa que não é o protocolo que eles chamam, né, cara? Exatamente, não é o protocolo. É, pra erro... Claro. Até eu tava vendo os programas hoje de tarde, ele tava vendo no Sport TV, dei uma olhada ali, os caras estavam falando isso, né? Não pode, em questão interpretativa, o VAR ficar chamando o juiz, né? Porque o juiz já vai condicionado, né? Sim. Os juízes, hoje em dia, ficaram com medo de apitar no campo, né? Eles esperam a decisão do VAR, né, cara? Parece que é o VAR que tá apitando o jogo. Pô, tem que ter pulso firme aí, né? Tomou a decisão. Tem coisas que nem precisa chamar VAR, né, cara? Fora que demora, né? Tem mais esse detalhe, né? O negócio não é dinâmico, não é dinâmico, né? Eu tenho uma preocupação, principalmente, com o jogo de amanhã, em relação à arbitragem, porque, por enquanto, por enquanto, por isso que eu quero que o Bahia morra logo, sabe? E daí sai o foco, cara, tira o foco, porque agora os caras estão tudo ali, vamos focar no Bahia. Pode ver, cara, o Bahia se foi hoje, mas, cara, tava tudo desenhando pra tentar dar uma salvadinha, né? Porque tem um jogo político no meio, né? A gente sabe que a gente não é muito forte politicamente. Não temos apoio da federação, né? É, não temos apoio nenhum da federação. É o juventude, o juventude, o juventude, o resto, nada, né? Sempre foi assim. Então, eu tava torcendo já que o Bahia já se fosse logo, pra tirar um pouquinho o foco, já define já isso aí. E nós vamos em busca daquele negócio a mais, né? Sim. Ô, Gurizada, até, olha só, o Daniel Gatti, nosso parceiro do movimento, ele mandou um recado aí no chat, ó. O Atlético tem alguma chance de bater o recorde de pontos corridos? Não sei, tá? Porque, se não me engano... Eu não sei qual é o recorde, né, cara? O recorde era quase 100 pontos, era 90 e não sei quantos pontos do Cruzeiro, se não me engano, né? 24 times, né? Mas daí era 24 times. Ah, verdade, verdade. Eu não sei qual que é o recorde, cara, mas... Cara, eu... Se o Atlético tem o quê? O Atlético tem 78? 78 e 9 e 87. É. Não sei se bate o recorde, tá, Gatti? É, eu não pergunto, eu teria que dar uma pesquisada, cara. Mas eu acho que assim, ó, eu particularmente, eu acho que o Atlético não vai tirar o pé. Eu também acho que não. Eu acho que eles não tiram o pé até o final. Cara, não é o que é? Eles têm Copa do Brasil só depois, né? Eles têm Copa do Brasil, eles vão continuar no Nugas, cara. Mas não, mas eu particularmente acho que eles vão continuar no Nugas até fechar a Copa do Brasil, cara. Aí depois sai de férias e deu, 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 né? Bota o recado do Diogo ali. Bota o jogo da penúltima rodada, que é o recado. Cadê o recado do Diogo? Deixa eu ver aqui. É o jogo que eles vão receber. O último recado. Vamos lá. Aí, ó. Presidente rei do lacre do Bahia. Cara, é isso que eu estava falando. Tem força política na CBF, é ótimo que eles se vão logo de uma vez. É isso aí, cara. Essa é a conta que eu fiz. O que eu estava vendo, cara? Eu estava fazendo... Cara, de tanto olhar a tabela, o cara enche o saco de olhar a tabela, o cara vai vendo os detalhes, né? Aí o cara vai para os detalhes. Qual que é o detalhe? O detalhe é que o Bahia foi prejudicado a não sei o quê e o presidente estava em cima e pá. Então, agora nós entramos na altura final do campeonato que equivale à política, né? Um querendo beneficiar. Infelizmente, o nosso campeonato não é sério. Vamos falar bem abertamente. Não é sério, né? O que a gente foi garfiado aí nesse campeonato, ele está fora de ver, cara. Está fora de... Erros crassos, assim. Eu acho que eram uns oito pontos no mínimo. Nós estávamos tranquilos já. Esse é o meu único medo, cara. Por isso que afirmo de novo, respondendo para o Alan, né? Eu acho que foi bom o Bahia ter perdido. Sim. E como eu achava que o bom seria ter o Bahia ter empatado com o Grêmio. Mas... Faltou o Grêmio também. Sim, porque o Grêmio está atrás daí, né? Exato. Alguém tinha que ganhar. Sim. O Diogo colocou aqui, ó. O recorde de pontos é do Flamengo. 90 em 2019. Então, o Atlético não bate, né? Chega perto. Eu acho que o Atlético vai com tudo agora contra o Bahia, quinta-feira. E depois vai com tudo na outra, que é o jogo em casa, né? Na penúltima. Na penúltima. Que é o jogo da taça, né? Com o Bragantino. Daí, de repente, vai aliviar só na última, que é com o Grêmio. O Grêmio já vai estar rebaixado, eles já vão ser campeão. E daí, eles, de repente, vão com o time misto para poupar para a Copa do Brasil. Faz sentido, né? Porque o último jogo do Brasileirão é dia 9, né? E o primeiro jogo da Copa do Brasil já é dia 12. Então, de repente, joga ali o dia 5, que é segunda. Um, dois, três, quatro. Sim, o Atlético vai pegar a Chapecoense também, né, cara? É. Então... Sim. Até o Fernando Buffon mandou ali, o Atlético, o Goianiense, pega a Chapecoense e vai ganhar. Ah, é o Goianiense. Sim, o Goianiense escapa, né, cara? Não. É, com essa vitória de hoje, tchau. A não ser que venha muita mala para o Chapecoense, mas pode vir... Pode vir um container de dinheiro, aquele time lá não vai fazer nada. É, são muito ruins, pelo amor de Deus. Não, não, a Varsic lá, a Varsic, um time, quantos ganharam em casa? Nenhuma, né? Um time que não ganhou nenhum jogo em casa. Ganhou uma no campeonato, cara. Ganhou uma no campeonato do Bragantino. É, e vão meter... Ah, porque nós vamos levar a mala? Ah, não, né, velho? Por favor, né? Esquece. Só puxando aqui o negócio dos pontos, de novo, mais uma. O Paulo marcou aqui, o Paulo PS, que o Cruzeiro fez 100 pontos em 2003. Mas esse campeonato tinha 24 times, Paulo. Isso, isso aí. É o que eu estava falando antes, né? A maior pontuação, sim, é do Cruzeiro, mas... A maior pontuação na histórica, sim, mas com 20 times, não é isso aí. Com 20 times é o Flamengo em 2019, né? Agora que foi o que o pessoal comentou antes ali, né? É, isso aí. 90 pontos, foi isso? É. Olha aí, ó, bota o... Oi. Bota o recado do Rafael Miranda ali, abraço, Miranda. Olha, é a conta que eu fiz. Olha aí, ó. Bahia não faz três pontos nos últimos três jogos deles. Nós, ganhando amanhã, precisamos de mais um ponto para liquidar. Cara, é o... Conta que eu fiz. O que eu fixei? Eu fixei no pior ali dos últimos... Antes disso, bem-vindo, meu amigo Denis. Oh, Denis! Salve, Denis! Opa! Cara, tu tava aí agora, tu já sumiu, louco. Tá achando que isso aqui é o quê, cara? O Denis deve ter ido comprar os derby amanhã para o jogo, né, cara? Um para as dez, ele... Um para as dez, o homem some e manda uma mensagem dizendo assim, ó, comece. Pode começar. O Paulo escreveu, ó, segundo o matemático, o Daniel Borghetti tem um 90... Não, ó, o Paulo, é 100% de chance que nós vamos ficar na... Eu até vou botar aí o comentário do Daniel aí, ó. O Paulo aí, ó. A única coisa que eu tô em dúvida ainda é a posição e quanto que a gente vai ganhar mais. Isso aí. Dependendo das posições, o cara vai ganhar nos milhão, né? Agora, vocês já imaginaram amanhã, cara, o que vai estar o Jacone, Grisada? Bah! Eu tô imaginando, cara. Não tem mais ingresso, cara. Vai ser um jogo contra o Imperatriz, só que com a galera de fé. É o jogo do Imperatriz com nós. Todo mundo que nem nós. Jesus! Todo mundo na pilha. Não, amanhã o bicho vai pegar, amanhã é guerra, jogo pra voltar pra casa sem voz, entrar em casa, tô com o tapa, nega véia, né? Amanhã é julho em cabeça. Vamos fazer o fator de acordo. Predominar, né? Semana passada aí, na live que a gente estava com o Odinho, o Odinho foi bem objetivo aí, né? Quem puder chegar cedo, vamos reforçar. Todo mundo já tem que ter falado com o chefe, não vai ser amanhã que vocês vão pedir pra sair mais cedo, né? Espero que já tenham pedido. E no máximo, três horas todo mundo lá, né? Eu até vou botar o banner de novo aqui, cara. Amanhã, quinze horas, ó, cara. Amanhã, três horas da tarde, todo mundo no Jacone, Grisada. Correio do Jaconeiro há cinco horas, né? Isso, ó. Vai, horáriozinho legal, cara. Vai, é bem legal o horário. Bom, eu vou botar ali uma e meia. Do lado, né? Vou botar uma quadra dali, né? Mas vou botar ali, vou botar na sacada olhando. Boa. Eu já vou ir um pouco mais cedo, né? Amanhã eu já consegui uma liberação. Como eu trabalho de noite, tive que pegar folga, então amanhã a gente tá ali durante o dia na Hércules Galó. Bem logo dentro das roupas, né, James? Ah, amanhã é dia, né? Não vamos dar bola pra nada. Amanhã é feriado. Não, amanhã, cara, tá logo. Eu falei, ó, é igual o número de gente assistindo aí, ó. Amanhã é dos 60. É 60 milha. Se for jogar no bicho, é tudo nos 60 na cabeça amanhã. Eu nem sei que bicho é, nem sei nem como é que faz, mas... É amanhã, hein? 60, né? 60 na cabeça, cara. 62 agora. Cara, tem que agradecer essa galera, né, cara? Galera, galera... Isso aí. Se presta vir escutar nós aí, né, cara? Vem escutar a gente aí, né, cara? É verdade. É porra, cara. Eu vejo... Eu nem vejo mais os que tentam bater com a gente, que não chega, né, cara? Os caras com 11, com 10. Essa galera é demais, cara. Bah, tá louco. Só agradecer. E é um monte de... Um monte de comentário, né, gurizada? Assim, não dá nem pra gente ler todos os comentários, né? A live é deles também, né? Da torcida japonês. É pra eles, né, cara? Escrevam, Mônio, o que vocês quiserem aí, que a gente tá de portas abertas, né? Tava falando de meio a zero, um a zero. Tava lembrando hoje à tarde. Dezembro de 97. Esse jogo praticamente classificou nós. Dois a um com o Flávio e a vão pênalti ainda. Sim. Agora é a hora do saudosismo, né, bruxo? Agora é a hora. Não é mais coisa do clube, né? Lá era o Bragantino, agora é o Red Bull. É. Cara, amanhã... Amanhã vai ser... Vai ser um dia diferente, cara. Olha que massa o comentário do Edgar aí. Um abraço pro meu amigo Edgar. Diz o Edgar que jogou com nós, hein, mano? Na BB. Edgar era a nossa reposição dele. Bota a posição de jogar, meu bruxo. Pois é. É esse aqui? É esse aí, recado aqui? É esse aí, ó. Amanhã é dia de receber o cheque em branco pro ano que vem. É isso aí, cara. É isso aí, Edgar. Ganha amanhã, tá com o cheque em branco. Aí, cara, sabe como é que é o nome disso aí? Ganhar um cheque desse em branco? Méritoacracia. É, pelo mérito do cara agora. Não adianta, velho. Aí tu vai subindo posições, subindo... É, ó, lá tá, cara, cada posição, né? Eu tava vendo os projetos... Eu tô procurando aqui, vamos ver se eu acho aqui. É isso aí. Urgulizada. Eu sei que o décimo sexto é 11 milhões. É. Deixa eu... Deixa eu... Dar uma de Luizinho da Veiga e mandar dois abraços aí, cara. Mandar um abraço pro Romário, que tá assistindo a gente aí, né? Romário tá sempre com a gente. E mandar um abraço... E mandar um abraço pro Leandro lá de Farroupilha, que tá vindo ver o jogo conosco aí amanhã. Salve, Leandro. Amanhã é o nosso melhor jogo aí, né, cara? Falar em viajantes aí, aproveitar e dar um salve na galera do lado da Papá da Santa Catarina. Opa, vão tá aí amanhã, né? Que fretou um Havan aí. Urgulizada vai vir em peso. Então, juntos, vamos vir a ajudar a nós apoiar o time aí. Bom, já que começaram, um abraço. Vou aproveitar também, dois jaconeiros de aniversário hoje. Filipe Feijó. Pô, salve Feijó. Parabéns, felicidades, cara. Salve, Filipe Cardoso. Também. Sempre, né? Filipe. Jaconei. É isso aí, cara. Um anos em festa. Um abraço, Steve. Parabéns, parabéns, doutor Steve. É isso aí. Um abraço aqui, Alexandre Lima, mandou um comentário ali. Ju, precisa da vida amanhã. Precisa jogar a vida amanhã, 45 pontos. Se bobear, nem os 45 vai precisar, Lima. Um abraço, meu bruxo. Ah, ô, Dani. O Edgar falou que era guapo. Ô, Edgar, por isso que eu não me lembro de ti, velho. Então, tu era banco, velho. Sabe que humildade... Muito pouca. Humildade passou longe aí, cara. Chegou até a cair o Fernando, ó. Que mais aqui, cara? Caiu aí, louco. É, deu alguma coisa aí, cara. Desculpa aí, pessoal. Deu uma cortada aí, mas vamos em frente. Ô, Gêmeos, o Dinho falou que tu vai fazer churrasco pra todos os 16 mil na última lata. Falei, ó, vamos, vamos que vai ter churrasco. Quem quiser é só chegar, gurizada. A partir das 11 e meia da manhã já estamos lá na frente, churrasqueira com fogo. Só levar seu espetinho de carne, seu salto de chão, seu franguinho, o que quiser. Tá feita a festa. Vamos lá, quem tá liberado tem que ir pro Japão cedo, não adianta. É isso aí, o Brian mandou aí, ó. Amanhã é dia de pedir vale, ó, cara. O Guzado pede o vale pro chefe e vambora, né? Amanhã sai o décimo, sai o décimo, Guzada. Vamos derreter o décimo. A parcela do décimo tem que sair até meio-dia. É isso aí. Mete pressão no chefe, azar. O Brian tem que mandar um abraço e um salve especial pra ele. Porque o que botou de gente esse louco aí, por favor, cara. Parabéns, mano. Esse é o espírito. Obrigado mesmo pela força aí. É isso aí, mano. Pegando junto sempre, né, cara? Pode contar com a gente sempre. Eu contribuí com os ingressinhos pra ele. É isso aí. Ó, e outra coisa, cara. Bom falar aqui, ó. Se alguém quiser tentar, eu tinha comprado a minha carga de quatro ingressos. Comprei mais um agora. Eu também. De cinco pila. Se alguém quiser tentar comprar mais um no site aí. Comprei, comprei. Eu tinha comprado os quatro. Comprei mais um depois. Comprei hoje. Eu tentei e não consegui. Eu acho que agora tá encerrando mesmo. Agora não tem mais, cara. Eu não sei quem que botou ali, cara. Tinha um recado ali que tinha uma projeção já de ingressos vendidos. Vamos ver aqui. 10 e 300, eu fiz. É, botaram lá pra cima 10 e alguma coisa. Mais 6 mil sócios. Fechou 17 mil aí, cara. E mais que chegam na hora, né? É. Um abraço pro Gilson, meu vizinho aí, ó. Quero ver o Denis vibrar no Jacone como ele vibra em casa. Até, olha, os gritos, cara. Peraí que eu até vou botar aqui, ó. É, gurizada. Lá é mais, lá é mais. Ó, o Ademir. Um abraço, Ademir Capellini. Nosso amigo também. Só restam 700 ingressos. É isso aí. Então já tá na finaleira mesmo, né? Tá na finaleira. É a votação máxima amanhã, gurizada. Amanhã vai tá linda. Amanhã também vai vender em 4 horas, só que a 50, né? Mas vai vender o quê se não tem mais ingresso? Só se eles deixarem uma carga pequena lá pra vender amanhã. Eu acho que tem uma carga de 50. De mais cara pro final. É, na hora é 50. Parece que hoje eu resolvi vender a 20 ainda, uma coisa assim. Fora os cambistas, né? Vai ter, né? Amanhã provavelmente vai ter. Mas deixa os caras trabalhar também, né, cara? Quanto tempo sem, né? É, meu. Todo mundo. Tem pra todo mundo. Deixa os caras que tão vendendo churrasquinhos, cambistas, trabalhando. Camisa pirata. Os caras da cerveja. Os caras dos cavalinhos. Tem pra todo mundo, né, gurizada? É, só não pode... É, só não pode... Os ambulantes de Porto Alegre. Exatamente. A gente tava conversando, né, James? Outro dia. Sim, sim. A gente tem que fazer alguma coisa aí, cara. E tu reconhece eles pelos carrinhos, né? Bom, a gente reconhece ali porque a gente tá sempre ali. Sabe quem que é de fora, né? Mas nós já tivemos uma encrenca uma vez. Que nós não tínhamos entrado no jogo. E a gente resolveu entrar no segundo tempo. E eles fecharam a saída do Portão 2. Com todos os carrinhos. Porque eles queriam vender no final do jogo. E o tio do churrasquinho, o Caxias. Que é torcedor do Caxias, pra quem não sabe, tá? Mas tá sempre ali no Jacone, né? Ele começou a falar pros caras. Olha, tirem o carrinho daí. Tirem os carrinhos daí. Que o pessoal vai sair. Vai embolar tudo aqui. Porque vocês tão trancando a saída. Todo mundo sai por aqui. E os caras não deram ouvidos pra ele. E aí começou uma discussão entre eles. E nisso a gente tava chegando. E aí os caras... Nós falamos, ô, vocês não tão ouvindo ele. Pode tirar daí. O pessoal sai daqui. E aí eles respeitaram. Senão eles não tinham dado a mínima. Estavam de dono da rua ali, né? Então eles não chegam na unidade ali. Eles vão botando por cima. No jogo contra o Imperatriz. Não sei quem viu. Na frente do bar jaconeiro. Tinha de tudo lá. Aqueles pânticos. Eles fazem o picadão na chapa. É coisa que a gente não come ali no Jacone isso, né? E os caras fazendo o negócio. E tomaram conta. Então acho que também não é legal. A gente tem que ser meio bairrista nisso. Que era o que a gente tava falando esses dias aí. É o nosso povo que tá ali. É a Kombi. É o Caxias no churrasquinho. É o outro churrasquinho lá da frente do bar. A tia do churrasquinho lá da esquina. O bar jaconeiro. O cara da sorveteria. E é isso aí. Vamos ser bairrista. Não vamos deixar esses caras aí tomar conta. Que nós aqui somos antigrenal. e ponto final. Nós todos conhecemos quem tá ali sempre no dia a dia, né? Todos os jogos. Então nós mesmos temos que dar a preferência pra quem já tá aí, né? Isso aí. Quem já tem anos aí de trabalho aí no Jacone, né? O pessoal que acompanha há muito tempo aí que... Não adianta, né, gurizada? É isso aí. Ô, Borgão. Quer quanto de prevenção aí, cara? Por quê, mano? Hã? Achei a tabela aqui da sua emoção. Manda aí, manda aí. Bem-vindo, meu amigo Brooks. Salve, professor Brooks. Opa! Olá, movimento. Boa noite, raça. Tudo certo? Valeu, Brooks. Ó, Bruto. Ó, que style, hein, James? É muito sereno na noite, né, cara? Ô, Prux. Ô, Prux. Faltou aqui, ó. Faltou aqui, ó. É, aqui, ó. Ó, cortezinho. Daí, ó. Meti um Negras, né? Um Negras aqui. Esquileira, hein? Salve, raça. Tudo certo, gurizada? Tudo certo. Vamos que vamos. O Prux e o comandante já chegaram aí, né, Prux? Isso aí. Tamo aí. Manda as premiações aí pra nós ver aí. Vamos lá. Ó, do... Começando pelo décimo sexto e subindo, tá? 11 milhões, 11.9, 12.8, 13.7, 14.6, 15.5, décimo primeiro. Eu me contento com os 15.5. Tá a grana, velho. Mais o resto, né? Sim, só de premiação pela colocação, né, cara? Sim. Fora o que vem, ano que vem. Fora a Sul-Americana, que se o cara... Ah, gurizada. Tá pra nós. É só nós ganhar duas aí que nós vamos se dar. E fora que... Aí o dinheiro... De décimo quinto pra cima já é mais a grana, uma Sul-Americana, né, cara? Isso. Aí na Sul-Americana tu pega a TV, tu pega, bom, uma série de coisas, né? Participação. Sim. Ih, cara, é 100 milha pra cima ano que vem, né? É, dependendo de... A campanha daí de Sul-Americana e Copa do Brasil. Vão ter que se mexer. Chega a pegar a Sula porque começa, comecinho de março, né? Finalzinho de fevereiro. É, acho que... Não, 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 não. Aqui, ó. Se fechando tudo isso aí, cara, acabou o campeonato, já tem que estar com as coisas engatilhadas, já, velho. Tem que montar time já, meu. Se não tem coisa engatilhada agora, por favor, né? Tem que estar tudo meio planejado, já. E o detalhe, não é só 200 luminárias. Sul-Americana é 300 e pouco, né? O quê? Haja Pix. As luminárias de LED. Não, mas aí vai ter grana pra fazer, né, cara? Aí, aí, pelo amor de Deus, se pegar a Sul-Americana, vai ter grana pra fazer isso, né, cara? Tem... Sim, 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 sim. Isso aí, cara, pra fazer essas luminárias, vai ser troca pra nós fazermos isso aí, cara. Não, fora que... Cara, fora que tem... A gente tá falando, cara. Fora que abre um leque gigante de patrocínio aí, cara. Não, a... É uma mudança total de patamar, né? É, aí... Eu quero mostrar um comentário do Gat aqui. Tem que montar um cano de time até pegar o chão, claro, porque a Sul-Americana começa na sequência, né, cara? A gente já tem que começar com o time forte no início, né, cara, do ano. Aí não tem mais aquela desculpa. Ah, nós vamos investir no brasileiro na Copa do Brasil. Não, cara. Tem que ir pra cima já. Mas pra que tudo isso aconteça, tem que ganhar amanhã. Tudo isso que a gente tá falando aí passa pela vitória amanhã, né? É, amanhã... Tem que caminhar a permanência. É isso aí. Tem que ganhar, tem que caminhar a permanência. Cara, se nós ganhar amanhã, vamos a 43. Aí nós vamos ter três partidas pra fazer três pontos. Ou mais, né? Pra conseguir garantir a Sul-Americana. E mesmo que a gente não consiga, cara, só ficando na A também já é a 60 milha que o Daniel falou antes, né, Borga? Então, cara, é ganhar, ganhar, ganhar. O Léo Barão ali, se a gente ganhar de dois gols, a gente vai a 13º, né, cara? Será? Não sei, não. Tem que ver a questão de quantidade de vitórias, né? Não, porque o Atlético Goianiense ganhou, né? O Atlético Goianiense, a 13º, foi a 44. Nós passaríamos o Cuiabá, que é o 14º. Passaríamos o Cuiabá no número de vitórias. Só ganhando a gente já passa, nós vamos a 10 vitórias e a 19, né? Sim, sim. O Cuiabá não interessa o saldo. Nós empatando, nós ganhando, vamos pelo número de vitórias. É, o problema é que o Atlético Goianiense... Eles vão jogar também, né, amanhã. É, e se eles empatarem, eles vão a 44, é isso, né? Cuiabá, sim. Daí a gente já não passa mais. Eles têm que perder amanhã. Não passa numa rodada, né, Cadeira? Não, não passa amanhã, né? Não passa agora, né? Não passa nessa, isso aí. Acho que a gente... A gente tinha falado em outros programas, né? A gente tem que... Claro que a gente vai olhar a tabela até... O dia que não tem jogo é natural, né? A gente é doente, fica olhando lá pra ver se mudou, mas... O fato é que, cara, nós temos que ganhar. Nós temos que ganhar, e temos que ganhar, e temos que ganhar. E vou dizer que esse jogo, esse jogo, eu acho, ele não é... Óbvio que não vai ser fácil, o Red Bull quer liberta, quer buscar alçar na tabela. Mas eu vou dizer que é menos pior do que o Atlético Goianiense, menos pior do que qualquer um que esteja na zona de baixo conosco. É um time que vem pra jogar também, né? Exatamente. É um time que também vai propor jogo, ele não vai ficar só se defendendo, que é uma das grandes dificuldades que a gente tem. Ele também não vai vir em Bobaião, né? Não vai vir em Faceirinho. Não vamos esperar jogo... Ah, os caras vão vir. Não, não vão vir. Agora, nós temos mais a buscar e a galgar, né, nesse jogo. Então, a gente tem que buscar. E acho que a gente ganha amanhã. Hein, Prux, eles vêm mais de sangue doce. É diferente porque quem tá atrás não quer perder, né? Não pode, né? Não pode perder, então fica aquele jogo amarrado. Eles já estão garantidos na série ano que vem, eles já estão garantidos numa sul-americana, né? Mas eles querem libertadores. Então, se eles perderem amanhã, não é de todo ruim também, né? Caralho! Olha, a outra conta do Miranda ali foi a mesma que eu fiz, cara. Ó, se ganha amanhã, nós vamos a 43, ficamos 5 do Inter com um jogo a menos. Tô falando, cara. Cara, eu falei várias vezes já, né? Eu falei duas, tá? Mandar um abraço pro nosso amigo Diogo Meneghel. Falei já pro Diogo que nós vamos acabar na frente do Cuiabá. Isso é certo, tá? E eu não tenho essa dúvida aí. E olha, não duvidem se nós acabarmos a frente do Inter, cara. Que é outro time que desmantelou, né, cara? Acabou, né? Acabou. Acabou, desmantelou, acabou o gás. Se a gente chega a ganhar as últimas quatro aí... Ah, não, tá louco, tá louco, né? Aí... Aí, Marinho, né? Tomara que melhore. Tomara que melhore. Olha só o comentário ali do Ivan. E o Valtinho falou que o presidente da FGF estará aqui amanhã pra ver o jogo. E aí vamos conversar. É, isso por causa da cota, né? Que o Ivan... Até o Ivan falou antes ali também. Ele falou antes ali, né? Que não tinha definido... Estava negociando a cota do Valtinho, né? E o Valtinho já não aceitou, né? Tá, e já fecharam a transmissão pro Gaucho ano que vem? Não faço ideia. Até onde eu sei, é da RBC ainda. Não, não é não. O Globo não vai participar nenhum estadual o ano que vem. Cara, é capaz de nem... Bom, eu não vou dizer que não tenha transmissão, porque isso é uma coisa meio absurda, né? O carro recorre com... O carro recorre, se não me engano, são as negociadas. E com a SBT. Cara... Se a Globo... A SBT, se não me engano, já tá anunciando o Paulista, não é? O Paulista, se não me engano. Paulista é da TNT e da Record, se não me engano. É, eu vi que tem uma das abertas que já tá anunciando o Paulista, né? E será que o fechado vai no Premiere? É, a TV é aberta. A Globo não vai passar nada de estadual. Agora, a Premiere, daí é outra negociação, né? É, eu escutei também que a RBS tinha fechado. O Diogo Benegal botou, a RBS fechou 30% a menos que esse ano. É, porque daí não é a Globo, né? É a RBS. É diferente, né? É, se é 30% a menos, cara, já vinha pouco, né? Então... Ó, 20% menos de cota pros clubes. Por isso que... Cara, aí eu vou dizer outra coisa pra vocês, cara. É complicado. A gente tá caminhando pra um final dos estaduais, não adianta, né, cara? Não tem... Eu já escutei um papo aí num outro programa esses dias aí da Rádio Grenal, acho que foi. De vez em quando eu escuto, tá? Quando eu encho o saco das daqui, eu vou escutar ali uma Rádio Grenal, uma Rádio Gaúcha. Eu sei que tem um bruxo aí que também faz isso aí. Um bruxo aí que tá aí embaixo tomando chá, ele faz também isso aí. Até pra escutar o que os caras falam. Eu também escuto, às vezes em quando. Eu também não, não, não. Na realidade, eu já escutava antes por causa dos meus clientes, né? Eu queria escutar o que os caras falavam, os caras. Mas aí eu comecei a ter um hábito de escutar, escutar, escutar. E eu tava vendo os caras falando, cara. Que não tá... Eles tão literalmente andando pro lugar ao chão mesmo, de verdade. Porque vai criar uma liga. Eles vão regionalizar, cara. Ser Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná vai ter uma liga logo, logo. Uma liga A do Sul, por exemplo? É tipo uma Copa do Nordeste. É, eles vão fazer uma coisa assim, cara. Tu imagina o que foi o estadual do Paraná, cara? Estadual do Paraná acabou esses dias, cara. Ninguém sabia que a Londrina foi campeão, cara. A Londrina foi campeão? E quase ele abaixou na B, né? Salvou no último gol. Até o Caprini fazendo gol. Mensagem internacional aí da nossa live, ó. Cláudio Castro. Avante, vante. Verde desde Chile. Mas, cara. Que engraçado. Buenas noches. Para você também, Cláudio. Ô, gurizada, vocês chegaram a olhar o negócio depois do jogo do... Eu tô falando, cara. Eu falei lá na frente, lá. Faz cara, faz umas 10 rodadas aí que já estavam printando aí o negócio da Universidade Federal de Minas Gerais, lá do negócio do rebaixamento. Eu falei, vocês estão loucos, velho. Ainda atrasa essas loucuras. Olha o que tá hoje, cara. Ontem, nós estávamos em quarto pra cair, né? Hoje já tá o Bahia. Com 44% de chance. E a gente com 44%. Amanhã você tá ganhando. É? Amanhã o Atlético... Atlético Paranaense com 15%. É isso aí, tem o... Porque amanhã tem o Cuiabá com o Palmeiras, né? Já no mesmo dia que não. E depois, na sexta-feira, já é o Atlético Paranaense e Cuiabá. Olha só. Se a gente ganhar amanhã e Cuiabá perder, né? O que vai acontecer? A gente já passa eles. Passando os dois... E o Cuiabá já aumenta a probabilidade de cair, né? É, é isso aí. É isso aí. Tá ouvindo. Deixa eu só botar um recado aqui, olha só. O André Barroso mandou ali, ó. Por acaso escutei a Gaúcha agora e eles estavam falando sobre o Ju. E disseram que não vamos ter a lotação máxima amanhã. São os idiotas, né, cara? Nós já vendemos todos os ingressos. Como é que não vai ter a lotação máxima, né, cara? Desculpa te cortar, né? Não sabem nem onde eles estão, cara. Mas deixa eles falar, cara. A Gaúcha não deveria se chamar Gaúcha, né? Vai ter alguém deles aí pra ver, pra poder falar. A Gaúcha não deveria se chamar Gaúcha, cara. A gente já falou isso uma vez, né? A Grenal fala mais dos clubes do interior, fala mais do Juventude do que a Gaúcha, cara. Que é uma rádio que, em teoria, seria Gaúcha, né? Mas assim, ó, como o Borga falou... Às vezes eu escuto... Essa rádio Grenal eu nunca ouvi, mas eu ouço a Gaúcha às vezes aí. E principalmente quando tem jogos envolvidos com eles. Conosco, né? Só pra ver o que eles estão falando da gente também, né? O que é que eu falei que é. Os caras são bairristas ao extremo. E é o que o Borga falou. E nós temos é que seguir os moldes deles. Não existe nada além do Ju. O resto que se lasque. E aí é que nós temos é que criar essa consciência na região. Na região. Na região. Não aqui em Caxias. Em toda a serra. Em toda a região da Serra Gaúcha. Cara, nós... Quanto mais pujante nós... Mais renda, mais estrutura, mais público, mais visibilidade pra toda a Serra Gaúcha. Poxa, nós temos que ser assim, Borga. Tu tem razão, cara. Tem que ser assim. Nossa, o resto não existe. Eu fico puto da cara. Porque aí tem uma rádio aqui que contrata os loucos lá de Porto Alegre. Que não deram certo nas rádios de lá. Que são torcedor da dupla Grenal. E vem aqui cantar cagalei, cara. É isso que eu fico puto. Aí tem meia dúzia de repórter que se formaram ontem e vivem na base da lacração. Falando merda. Falando merda o dia inteiro. A torta e a direita. Não respeitam nem os mais velhos, cara. E aí tu quer que... Cara, não tem, né, mano? Tu entendeu? É complicado, cara. Tem nós. Tem nós. Cara. Tem nós. Tem nós. Tem nós. Quantos aí? Deixa eu ver. Uns 50 pendurados. 49. Tem nós, gurizada. E a gente tá se estruturando. É bom pra galera que tá assistindo, nós que acompanha a gente. A gente vai se estruturar, cara. A gente vai fazer um negócio legal. Pro juventude. Porque eu cansei, cara. Eu cansei. Cara, a gente é amigo do Mota, né? É o único, cara. Aí o cara tá ali dando a cara tapa toda hora, velho. Os caras querendo massacrar ele. Aqui não, Bruxu. É brigador, né? Aqui não, cara. É brigador. Aqui não. E eu sou assim também. E é por isso que a gente montou esse negócio aqui. Aqui não. Eu não sei se no futuro nós vamos ter uma rádio, alguma coisa. Não sei. Cara, a internet é um negócio que dá infinitas possibilidades. A gente tá fazendo o negócio dar certo. A galera tá gostando. Venham na nossa, cara, que a gente vai defender o juventude. Aqui não vem, cara. Aqui não vem. Bah, tem que colocar um negocinho ali da banda. Adivinha o nome da banda. Ô, Fratura. Se tu tá na escuta aí, manda ali. Manda no grupo pro Fer botar no ar aí. Bah, muito massa, meu. Ficou muito top. Dá até pra nós cantar, se nós tiver rádio. O Dani postou no nosso grupo ali antes. Ah, ele postou? Eu acho que não. Acho que o inteligente do Supremo lá tá recebendo bastante ligação também, né? Sim. É, tem um pessoalzinho de Porto Alegre recebendo ligação a todo direito, né, cara? Mas é a Lavarda, né? O recado do Miranda. O Miranda tá falando uma coisa legal ali, ó. Tem que acostumar a dizer que o Juventude é o time da Serra Gaúcha, né? Que só de Caxias é muito pouco pro nosso tamanho. E eu acho que é isso aí, ó. O que o Brux tava dizendo mesmo, né? É de toda uma região, né, cara? Serra Gaúcha mesmo, a gente é muito grande. Se tu comparar com Porto Alegre, que tem a capital ali, Sapucaia, Alvorada, os caras falam muito... Os caras vão no jogo, né? Os caras vão até Porto Alegre pra ir no jogo. Então a gente tem que trazer essa galera da região junto de nós aí também. Porque da Serra Gaúcha e do interior, o único clube que tá na Serie A é o Juventude, né, cara? Vamos lá, assim, ó. Parem pra pensar. Tem o Fulgasa, que é de Guaporé, que vem todo jogo. Tem o pessoal de Flores que vem também. Tem o pessoal de Flores. O Flores ajuda bastante, tipo, a base joga lá, o feminino joga lá. Então, querendo ou não, já tem uma... Tem uma ligação, né? Tem uma ligação, né? Tem uma ligação, né? Se for fazer uma comparação, Juventude e times da capital, né? O que acontece em Porto Alegre? Cara, é a excursão de tudo que é canto. Pra eles lotarem um estádio lá, né? Eles pegam toda a grande Porto Alegre, cara. Se for somar a população, quantos milhões de habitantes dá, cara? Se for somar todas as cidades da grande Porto Alegre, tá? É por isso que eles conseguem lotar estádio. Caxias, cara, quando a gente lota, é Caxias, velho. Tu pega a Farroupilha, pega Flores, pega aqui, né? Algumas cidades aqui na região. Mas não vem excursão pra cá, que nem... Vem agora... Então, assim, cara... Vai fazer um comparativo. Vai fazer um comparativo, né, cara? Não, mas faz um comparativo, entendeu? Então, assim, os caras, eles... Enchem o peito pra dizer... Porque aqui em Porto Alegre... Cara, se não fosse a região metropolitana de Porto Alegre, não lotava lá nenhum dos dois, cara. Mas não só isso, Fê. Não só isso. Quanto Porto Alegrense que tem lá? 70% não é Porto Alegrense. Vem nego de tudo que é estância. Bagé, Livramento Uruguaiana, Pelotas, Rio Grande, Escambau, cara, de Candiota, de tudo que é lá. E tudo é Grêmio Inter. Então, nós temos que fortalecer nossa marca, porque a gente divulga a serra. A gente leva a serra. A gente traz grana pra serra e leva os produtos da serra pros outros lugares. O cara, em Recife, coisa mais louca. Com a minha esposa passeando, o cara pediu qual era o repentista. Sabe que os caras vêm te alicatear? É alicate o tempo todo, né? Alicate o tempo todo, o tempo todo. O repentista, né? Não tinha um atacante aqui. Chegou lá, parará, poupou. Onde é que você é? Tá, né? De Caxias, papá, tá. Pra quem que você torce? E o cara me perguntou se eu torcia pro Caxias ou para o Juventude. E eu disse Juventude. Ele fez a rima dele, falou da festa da UBA, falou do Alfredo Jacone e falou da Copa do Brasil. Cara, fala sério, mereceu o vintão, né, meu? Mas aí é o que eu quero dizer, cara, que tá levando a nossa região, a nossa cultura pro país todo, meu. É isso. Temos que fortalecer nós aqui, nós pra nós. Mas sabe o que enfraquece a gente aqui, muitas vezes? É que assim... E aí, assim, não vamos dar nomes, mas todo mundo vai saber do que a gente tá falando, tá? Se a gente pegar o Jornal da Cidade aqui, cara, é uma notinha sim dos clubes da cidade e uma notona sim da Dupla Grenal. Nem é feito mais aqui, né? Pois é. Onde é que é a matriz do jornal? Não, agora ele é feito lá. Então, assim, o que que acontece, né? A imprensa de Caxias como um todo, eu não vou falar só de jornal, vou falar do todo, tá? Salvo algumas exceções, que a gente já sabe quem é. Cara, eles fomentam demais Inter, Grêmio. Eu acho que tem espaço pra eles também aqui. Só que, assim, o produto principal deveria ser os times da cidade e não o inverso, né? Então, assim, é muita exposição pro pessoal da capital e pouca exposição pro pessoal que mora aqui, né? Fala, Borga, desculpa aí. Só uma, rapidinho, ó. O padaria mandou uma mensagem pra mim aqui no WhatsApp que nós vamos ter pra... Eu já tenho, já tá na mão aqui, né? Nós vamos sortear um ingresso aí, tá? Opa! Então, ele conseguiu um a mais, ele tá liberando pra gente sortear. Daqui a pouco a gente sorteia aí. E eu gostaria, Fer, que tu bote aí o comentário do Gassen, nosso grande amigo Gassen. Um abraço, meu bruxo, querido demais. Bota o comentário dele aí na tela. Ó, se não fosse o Baumgarten, meu bruxo, meu parça, colega de colégio desde o pré, eu não escutaria a Rádio Caxias mais. Não tem condições. Por ele ainda aguento ficar puto na cara, mas tá difícil suportar o rumo que eles tomaram. Ô, velho, eu tô que nem tu, Gassi. Eu já falei aqui no programa, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Eu tenho um carinho e um respeito enorme pelo Baumgarten. Ele é um puta de um profissional, um cara gente finíssima. Ele é de outro nível. Se torce pra um time ou não, o cara não me interessa. Eu nunca vi maldade nos comentários dele perante a juventude. Ele dá a real, cara. Esse que é o problema. Aí a gente fica puto, né? Não adianta. Se fosse um cara do juventude falando ali, nós ia ficar puto menos. Mas então é aquela coisa, cara. E eu vejo o que ele tá passando lá. O pouco que eu escuto ele e o Luizinho lá com os pangaré lá, dando bordoada nele o tempo inteiro. Não, cara, não. É complicado, é complicado. São os dois que se salvam, né? Sim, sim, sim. O Luizinho e o Baumgarten. O Dante Andrés, antigamente, né? O Dante Andrés, antes de tudo isso, tá assumido. E era o que mais... Cara, faz parte, velho. Faz parte. E os guris aí, o próprio Baumgarten, estão com um programa de TV aí, que é o Tempo Extra, falando sobre o futebol daqui. E é isso aí, cara. E dá pra entender. Eu entendi o que tu falou, Fê. E aí a gente também tem que falar de business, né? E os caras estão vendendo o produto deles. Mas eu, da mesma forma que tu, não compreendo, né? Não ter uma exposição de mídia um pouco melhor aqui, porque isso rende também, cara. Isso dá dinheiro, meu. Mas, enfim, né? É como é, né? Tem chefes, tem hierarquia. Eles decidem como eles querem, né? Tá tudo certo. Deixa eu plantar uma semente aqui pro pessoal pensar. Vocês já olharam pro futebol do Rio Grande do Sul, como o futebol do Rio Grande do Sul é fraco? Vocês têm noção do porquê que isso acontece? É porque, assim, cara, em vez de fortalecer os clubes do interior, a própria federação não ajuda, né, gurizada? Entendeu? A gente tava falando de cota de TV, né? Pelo que a gente tava vendo nos comentários antes ali, é 10 milhões pra dupla Grenal e 700 mil pros clubes do interior, cara. Como é que tu vai fazer? Como é que tu vai fazer um enfrentamento, né? Com o mínimo, né? Não tem, não tem, não tem, cara. O único que pode peitar, de repente, e não fazer diferença, 700 mil, é o Juventude. Se o União Federicense, o Guaraní e o Pajé que subiram, se eles não pegarem esses 700 mil, eles estão a zero. Ok, Denis. Mas... Pegar a federação por esse dinheiro e... E lutar pra não cair. Perfeito, mas o que eu tô dizendo? Que não tinha que ser assim, cara. Tinha que ser diferente, entendeu? Tinha que ser diferente. Agora tu pega lá... Por que o futebol paulista é tão forte, cara? Não tem que ser assim, cara. Os caras, cota de TV lá e tudo igual, meu querido. Tu entendeu? Não tem... Cara, se é 5 pra 1, é 5 pra todos, cara. O maior ganha mais também. Ganha todos 20 milhões, mas em conversação, o Agua Santa ganha 7, 8. Mas não é, mas não... Tu entendeu? É diferente, cara. São Paulo não é parâmetro, velho. Sabe por quê? A tua comparação tá certa, Fer. É isso aí. Só que... Cara, é outro dinheiro lá. É outro dinheiro. Não adianta. É outra mentalidade. É que lá não tem só dois, velho. Aí que tá. Lá são quatro. Mas, Borga, vamos longe, cara. Vai em Santa Catarina. Não, Santa Catarina... Santa Catarina é outro padrão, velho. É aqui do lado, cara. Mas desde quando, desde quando, Borga? Desde quando que é outro padrão? Outro padrão pra baixo. Não, 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 cara. Eles pra baixo? Todos os times deles pra cima, Borga. O que que eles fizeram? Em 10 anos, eles começaram a botar grana. Mas, cara... É, começou a crescer. Por que isso? Mas tu sabe por que isso, velho? Porque é tudo igual. Não tem time grande lá, cara. Me diz no time grande. Não tem, tá? Mas eles começaram a distribuir grana. Antes tu só enxergava Figueira e Havaí. Havaí. Não enxergava mais nada. Cara, mas nunca teve lado. Mesmo sendo Danico. E agora tu enxerga... Pelo menos, eu nunca tinha ouvido falar em Brusque. Agora tem Brusque, tem Joinville, tem a Chape, que alçou um voo maior. Cara, essa comparação aí... Tu pode comparar o Paraná, que eu vou aceitar. Essa comparação de Santa Catarina não existe, cara. Porque lá é diferente. Os times sempre foram pequenos lá. É Criciúma, é Joinville, até o Tubarão. É tudo meio parecido. Aí tu tem Figueira e Havaí, que são da capital. Mas lá a divisão é diferente. É a mesma, tá? É a mesma ou parecida. O nosso problema aqui é lá de 1900 e lá vai Pedrada. Que tinha Grêmio e Inter, Grêmio e Inter, Grêmio e Inter. Esse é o problema. E a gente vem como resistência. Até tem um comentário do Eduardo ali que ele... Cara, ele vai... Chegou ali? Coloca aí, Fê. É um comentário grande do Eduardo. Cara, ele vai te deixar claro. É a nossa vida. É a nossa vida desde o moleque. Na escola, nas empresas, com os amigos em Porto Alegre, na praia. Onde o cara estiver. É a nossa vida. Isso é a nossa vida. É a vida que o juventude fez. Agora, é aquele negócio. A gente não precisa aceitar isso aí. Isso que nós estamos fazendo aqui é o que pode ser... Assim, pode fazer a diferença lá na frente. A união, a troca de ideias. Isso nunca teve. Nunca teve. Porque eu acho que tem um negócio cultural aí. Que vem dos nossos pais. Os nossos pais não tinham isso aí. A geração deles não tinha. A gente está quebrando um monte de paradigmas aí. A gente tem que deixar isso aí bem claro, cara. Isso que nós estamos fazendo aqui é o único. É o único, gurizada. Não tem ninguém... Ninguém faz esse tipo de discussão. É por isso que a gente não vai sair daqui. A gente vai ficar. A gente vai ter esse espaço para trocar essa ideia. Porque é isso aqui que constrói a torcida, cara. É isso que constrói o clube. Que bota o clube em um patamar diferente. Não é só a grana. Tem que ter torcida. E a torcida é a que leva o clube para o outro patamar. É o que nós estamos fazendo. É por isso que o nosso co-irmão está lá para baixo, cara. Porque não tem, cara. Eles não têm de onde erguer, cara. Não é sócio pagar. Cara, o universo gigante é cultural isso aí. E a gente tem que bater de frente com uma dupla granal, cara. Não adianta. Claro. Mas evita as proporções, né? Claro. Eu estou falando de tentar equalizar as forças. Isso aí tem que partir de onde? Da diretoria, que é o que o Valtinho está fazendo. É brigar por cota. É dizer, cara, escuta aí. Eu estou no mesmo lugar que os loucos lá. Por que eu ganho 50 vezes a menos? Qual que é o esquema de vocês? É a visibilidade? Eu não sei o que. Você entendeu? Ah, se nós ganhamos um milhão e daqui a pouco, numa briga dessa, ganha mais um milhão. Pô, é um milhão que nós não tínhamos. É esse tipo de atitude que tem que ter, cara. Esse é o pensamento meu, é o meu. Claro. Tinha um comentário aqui. Agora eu perdi aqui. Tem bastante comentário. Mas o cara falou... Antigamente se via muita galera das escolas, né? Eu quero falar do Leonardo Baron aqui. É isso aí. Sempre aconteceram essas iniciativas. Mas o grande detalhe é que elas não têm a continuidade. Isso tem que ter... É que agora também, o ano passado... Desculpa te interromper, porque parou também por causa da pandemia, né? É, mas eu vou te dizer, Dani, que... Sempre levaram os jogadores e tal. Aí o recado, ó. Faz um pouco, depois meio que cai um pouco em desuso. Depois faz mais um pouco. O negócio é a recorrência. É a recorrência. É a recorrência. É não largar de mão. Mas não só aqui em Caxias. Nós estamos falando da Serra Gaúcha. É fazer um esquema, uma promoção junto... Um evento, alguma coisa, né? E trazer a cada pouco Flores da Cunha, São Marcos, Veranópolis, mesmo Farroupilha. Trazer todo mundo pra cá. Só que não dá pra parar. Ou ir nessas cidades também, né, Brooks? Não, ir e trazer. Trazer as escolas, trazer as crianças. É ali que tu monta a conquista. É essa a base. No dia das crianças, por exemplo, fazer uma coisa em cada cidade. Isso. E em alguns jogos trazer pra cá, né? E trazer pra assistir os jogos, exatamente. Bom, agora nós falamos o último jogo. O último, a última live. Desculpa, com o Dinho. O Dinho entrou aí na live. Agora, abraço aí pra ele. Salve, Dinho. Amanhã é o dia de formar novos torcedores. Onde o pai que veio de fora, vai levar o filho. O pai pode ser gremista ou colorado. Mas nunca pisou no Olímpico ou no Beira-Rio. O filho vai pisar no Jacuane e vai se apaixonar pela torcida, cara. No Olímpico ele nem precisa mais, né? Como o Dinho fala, a torcida forma o torcedor, né, cara? O estágio do Grêmio, eu acho, ainda é o Olímpico. Porque a Arena é da West. Sim, mas não pisou mais no Olímpico, né? O Paulo, olha, isso é um negócio que você tem que falar. O Paulo estava falando que ele estudou no Murialdo. E no Murialdo é a maioria de juventudistas. Cara, eu sei, tem a minha filha que estuda lá. E eu te digo, teve um evento esses dias aí, do dia das profissões, lá. E daí teve esporte. Aí, tudo vestido de time. Cara, um que o outro colorado grêmio tem um monte de papo, cara. Incrível, assim, ó. Claro, é a proximidade do estádio. Não adianta, é do lado ali, né? Então, tem isso também. Ó, reforçando aí o que nós estava falando, Dinho, aí. O juventud tem que ser o clube da Serra Gaúcha. É isso aí, Dinho. A gente está falando disso aí. E é isso aí mesmo, cara. A gente tem que vender a imagem da Serra Gaúcha para o Brasil. E quando o pessoal pensar em Serra Gaúcha, tem que linkar ao clube, ao juventude. É essa troca que tem que acontecer, né? Quando o cara se vê... É aquilo que nós estamos falando, isso é cultural. Quando o cara se vê, quando o cara vê aquele vídeo, ouve aquele vídeo, aquele pertencimento, porque tua voz estava lá. É uma daquelas vozes que está ecoando ali e emanando aquela energia e pulsando, né? Uma sensação de pertencimento. É tipo ouvir música gaúcha no churrasco do meio-dia de domingo, né? Parece que é um negócio, um ativista gaúcha, parece que é um pertencimento, né? Mas o cara lá, cantando e vendo aquele vídeo... Cara, nossa, alguém mandou aquele vídeo nos bastidores de fora do estádio? Cara, que demais isso, meu. É de arrepiado? É de arrepiado sempre pra mim jogar o churrasco no domingo. É isso aí? É garocha não, bruxa. É garocha, né? Mas isso aí eu tenho o porquê, tá? Fazer um churrasco escutando o hino do Juventude, cara. Muito melhor, né, meu? Só quando a gente joga no domingo. Também, também. Mas é isso aí, gurizada. E o recadinho pro Dinho, ô Dinho, banner pra ti aí, ó. Amanhã às 15, ó. A gente vem reforçando, né? Amanhã às 3 da tarde, todo mundo já cone. Amanhã tem o... É, amanhã tem o... É às... É às 5, né, que vai ter o corredor, né, pessoal? É isso aí. É isso aí. Amanhã todo mundo às 5 lá também pro corredor, né? 3 horas pra comer um espetinho de gato e tomar uma bira. E às 5 pro corredor, né? É, e essa história de trazer, de trazer torcida, de cativar o pessoal, um exemplo é aqui em casa, né, cara? Por exemplo, eu tenho de diferença pra minha irmã são 5 anos e pro meu irmão mais 5. E o nosso pai, ele era Caxias. E... É, é verdade. E eu sempre... E eu sempre fui mais pendente pro lado do Ju. E depois, daí fui jogar na escolinha, né? Daí sim, daí acabou, né? Daí se foi. Por exemplo, em 88 ali, aquela vez que a gente perdeu nos pênaltis pro São José de São Paulo, eu tava na arquibancada com uma bandeira na mão, velho. Eu não vi o último pênalti. Lá na bacia tu jogava? Sim, joguei na bacia. No meu time de... Lá da escolinha tinha o goleiro, era o Márcio Goresi. E não saía do gol. E o centroavante era o Fernando Reck. Deu daquela época. Mas saía do gol, né? Mas aquela época era outro, era outro que eles. Mas saindo do gol aí, eu ouvi dizer que o Carnet tá... Saindo do gol. É, eu vi um link, um boas-chefe também. Então o que eu fiz? Como eu tinha o meu pai, Caxias, e eu comecei a frequentar o Jacone, começou aquela coisa toda, quando meus irmãos começaram também a ter a idade pra isso, eu já puxei antes pro meu lado, né, Caio? Então hoje tu vai ver toda a gurizada aqui ao redor, perto de casa aqui. É todo mundo... É todo mundo verde? É. Então... E é assim que tem que fazer, né? Vai trazendo a gurizada desde pequeno pro nosso lado. É, foi o que... Eles vão trazendo os amigos deles e... Foi o que o Ivan falou aí, que nessa pegada, o filho dele, o Vini, convidou dois amigos no último jogo aí, e no dia seguinte a gurizada até camisa comprou, né, cara? Os guris ficaram loucos. Imagina ver aquilo, né? A torcida toda ali, vivenciando futebol, né? É, é isso aí. Esse é o trabalho, entre aspas, né, que tem que se fazer. Eu vou falar que na minha família, eu sou o único juventudista. Meu irmão torce pra outro time, meu pai torce pra outro time. Mas tu não é daqui, né? Meu pai é Caxias, meu irmão é gremista, e, cara, eu sou juventudista, velho, entendeu? O azar é o deles, é, justamente. Cada um torce pro time que quer, né, também. Bem respeito. Isso aí nós falávamos pro Gilbertão ali, tá? Pro pai do Dani, nós falávamos pra ele quase todo churrasco. Ele sofreu na nossa mão, tá? Meu Deus. Ele só olhava pro cara e dizia assim, para, monstro. Não poupava, cara. Não poupava, não poupava. Teve uma vez um churrasco aqui em casa, que ele sentou na mesa, e tava de um lado, eu e a minha irmã, de camisa do Ju, ele, de camisa do Caxias, sentou na cabeceira da mesa, né, no lugar dele. De um lado tava eu e minha irmã, de camisa do Ju, e do outro lado tava o meu irmão e o Cebola, de camisa do Ju também. Quando ele sentou, ele olhou pros lados, ele só balançou a cabeça, assim. Quatro contra um não dá, né? É, eu tenho que falar, né? Mas, assim, pessoal, realmente, voltando ao que a gente tava falando, assim, nós como torcida, eu não digo, quando eu digo nós como torcida, eu digo um todo, eu não tô falando de movimento, tá? Nós temos a obrigação, né, de fortalecer a marca Juventude, tá, pessoal? Todo mundo, junto, unido, nós temos que fazer com que a marca fique cada vez mais forte. Isso é bom pra cidade, isso é bom pra região, isso é bom pra todo mundo, né? Então, a gente tem que trabalhar em prol do Juventude, tem que fazer com que a coisa ganhe corpo cada vez mais, a gente precisa apoiar o clube, né? Precisa apoiar a nossa direção, que tá fazendo um belo trabalho, Valtinho, Pioneer, e todo o corpo diretivo, né? A gente tem que ajudar aí, quem tá na frente aí, temos que ajudar o Dinho aí, que puxa bastante coisa também, né, Dinho? Tá sempre botando a cara a tapa aí, nós temos que dar uma força, né? E, cara, a torcida do Juventude tem vários grupos, mas quando a gente se une, a gente é muito forte, né? E a gente tem que continuar com essa união aí, pessoal. Mancha, Loucos, Doidos, né? Juve Bira e por aí vai, não vou falar o nome de todos aí, porque tem bastante grupos aí, né, pessoal? E é só... Pode falar, Prô. A consolidar a papelada da Holding, né? Nós vamos botar, a patrona... Não, não, nem vou desse pai. Vou falar deles. O recado do José Fogessa ali também é interessante. No vídeo, né, eu acho que todo mundo rodou pelos grupos aí, aqueles vídeos de fora do estádio, o cara, quando a torcida pega junto, imagina, se de fora do estádio estava daquele jeito, imagina os jogadores dentro. imagina amanhã, como é que não vai ser. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, galera, assim, sigam o que eu vou pedir para vocês, limpem os celulares, deixem bastante memória livre, e façam muito vídeo amanhã, batam muita foto, porque vai estar lindo aquele jacone amanhã. Encantem, né? Amanhã vai estar demais. Olha o recado do Fogessa aí, abraço, Fogessa. Obrigado pela parceria sempre, por acompanhar. Minha opinião é que tem que aproximar mais o clube das periferias, concordamos também. A maioria da população reside nas regiões periféricas da cidade, eu sinto que o clube é meio distante. Tem que tentar aproximar o clube dessas pessoas e levar para o estádio. É isso aí, aí a gente forma novos torcedores, né? Porque se formar torcida no estádio, essa promoção de ingresso agregado a uma vitória nossa amanhã, colheremos um resultado incrível em relação à torcida. É isso aí, cara. É ingresso popular trazer o cara para o estádio, cara. Só que isso aí tem que ser de forma constante, né, Prux? A gente vem falando, né? Isso. E é por isso que tem que ter material acessível. É por isso que nós temos que ter duas, três linhas de material. Para o cara que pegou o gosto, ele sair com a camiseta. com o valor que ele consiga pagar e essa grana se reverta lá para nós. Não deixar para a pirataria. Faz a pirataria legalizada. É por isso que a gente defende isso aqui. Muito bem colocado aí, Fogaça. É isso mesmo. Muito bem mesmo. Cara, só... Faz um tempo atrás, eu não lembro que a ação que foi feita, eu lembro que o Tequila postou umas fotos que distribuiu algumas camisas. Eu acho que até foi na pedreira do Cruzeiro, não tenho certeza. Tivei a felicidade da gurizada para camisas de juventude. Camisas antigas, enfim, mas é camisa de juventude, né, Tchê? É, é isso aí. Tipo, Lucas Gonçalves, um abraço, meu bruxo. Que baita sacada a camiseta pirata. Eu não achei baita sacada, cara. Eu achei caro pra cacete, pra ter ideia com uma ação dessas aí. Até a gente conversou semana passada a respeito disso, né? Eu não achei nem bonita, eu achei horrível, mau gosto total, mas é a minha opinião, tá? É a minha opinião. Cara, até faixinha aqui, a Juventude Série A, se tivesse lá, dois pilas já ajuda a identificar a pessoa, sabe? Daqui a pouco, o cara não tem 120 pau ali, cara. 120 pau pra comprar uma camiseta, que seja essa pirata aí que for. Eu passei na frente da, eu acho que foi da Campo hoje no shopping, não sei que loja era aquela. Tava em promoção, a verde, aquela total do Alambrado, 280 reais, cara. Promoção. Black November. Tu tá brincando comigo, velho? Se eu não me engano, a Papo tava em a Black por 180. É? Esse tá ainda. É muita grana, cara, é muita grana, é muita grana, mas tudo bem, tá? Isso é um outro papo que eu acho que a gente vai ter. Isso aí vai ter. Quando acabou o campeonato, nós vamos ter um tempo pra falar disso aí, né? Vai falar bastante coisa. Mas é isso aí, eu concordo com o Prox também, tem que ter várias linhas, já tinha pensado nisso também, tem que ter várias linhas, várias. É regata, é calção, é camiseta, é cueca, daqui a pouco o cara não tem grana pra comprar, o cara vai lá e compra uma cueca, é boné. Eu vi os bonés novos, né? Hoje eu estive no shopping lá e quatro bonés novos eu vi. Uma vez nós só tinha um, né? Só o do Jota, não tinha mais nada. Quatro bonés novos. Então, Juventude, eu acho que ele tá escutando também, tá ampliando isso aí. Agora tem que chegar no ponto preço, né? O futebol é do povão, gurizada. Não adianta. Futebol não é elite, tá elitizado. Por isso que eu sou, eu também sou a favor de ingresso barato. Se o cara tem condições de pagar um sócio e se associar pra ajudar o clube, o cara tem que fazer isso sem reclamar do preço e tem que ter acesso a todas as coisas dentro do clube. É assim que a gente faz o clube ficar perto da gente. Fogaça, ah, é isso aí, velho. Concordo totalmente contigo. É periferia, tem que... O clube, ele é central, né, gurizada? Tem que ver isso aí. O clube, ele é no centro. Então, é difícil de ele abranger o resto, né? E é que nem o Dinho falou, brincou nos anos 90. Tinha faixa. Cara, vocês lembram da cova, o cauchão, CRP, 99? Todo mundo tinha uma faixinha na cabeça. Igual eu não lembro. É, é isso aí, o que eu tava falando antes, cara. Toalha de banho, cara. Algasem. Ah, toalha de banho, velho. Toalha de banho, acho que teve uma vez lá na lojinha, né? Aqui, ó. Eu tenho um em casa aqui, cara. Eu tenho. Os paraíba vendem as redes e as toalhas de mesa do Juventude. Acho que o Juventude não tem toalha de mesa. É, mas assim, ó, vamos lá, gurizada. Pensando nesse aspecto aí, eu acho que esse movimento do Juventude ter criado uma linha pirata oficial já é um passo dado, né? Agora é só continuar implementando e continuar indo, né? Criando novos produtos e para que a gente consiga chegar mesmo no povão, né? E aí ter todas as linhas. Tu tem a linha premium lá, que a gente já falou, né? Tu tem a linha média e tu tem a linha mais em conta que tu consiga atingir todas as classes, né, pessoal? Eu acho que isso aí, com o passar do tempo, a gente vai conseguir chegar, tá? Diz o Eduardo ali, ó. Diz o Eduardo aí, do bruxo do James aí, ó. Vamos lá na camiseta, uma camisa pirata para o Borgo e vamos fazer ele usar. Manda que eu uso, né? Magna Bandeiras lá, cara, que fez a nossa faixa. Ele tem lá as camisetas piratas lá também. Tá africano lá, que eu tive a foto? É, Gurizada, mas assim, ó, eu acho que para o ano que vem pode vir muita coisa boa aí se a gente conseguir. Se a gente conseguir, não, a gente vai conseguir, né? A gente ficando aí, cravando uma vitória amanhã, para o ano que vem pode vir novidade no clube aí, material, pode vir coisas novas aí. Então, assim, Gurizada, amanhã, três horas no Jacone, vamos com tudo, vamos para cima, limpem os celulares, muito vídeo, carreguem as baterias para ligar a lanterna lá, né? Ó, fazer o efeito luminoso, né? E amanhã o espírito é o único espírito de vitória, né, Gurizada? É chegar bem louco dentro das roupas, que nem nosudinho, né? E, cara, vamos engolir os caras, meu. O time deles é bom, né? Falando um pouco amanhã do jogo, o time deles é bom, eles têm uns jogadores diferenciados aí, não por nada, eles estão lá no topo da tabela, né? Estão disputando libertadores, mas nós temos totais condições de ganhar e fazer frente para os caras, né, meu? Nós estamos jogando em casa, quem manda em Caxias, quem manda no Jacone é o Juventude, cara, é estádio cheio e, meu, não tem, meu. Tem que ir a nós, tem que ir a nós, não tem outro pensamento. É, é isso aí mesmo. Tem que cuidar aquele, o Ítalo é bom jogador. Ainda bem que tem mais o Claudinho, né? O Arnoso. Era outro time com o Claudinho, que foi onde eles praticamente garantiram essa campanha, né? Ali o primeiro turno enquanto estava o Claudinho aí. Deu uma boa caída agora nesse segundo turno, mas estão conseguindo manter, né? Se manter ali na zona de Libertadores. Ó, pessoal, assim, ó, deixa eu pegar um recado aqui, ó. O Thiago mandou ali, ó, disse que vai ter torcedor do Palmeiras amanhã ajudando aí. O torcedor da mancha do Palmeiras aí, ó, vai estar aí com a gente, cara. Os caras que estavam lá no Mirico, meu. É, o pessoal vai estar todo no Jacone amanhã aí, cara. Serão bem-vindos aí. Muito obrigado pela ajuda e vamos para cima, né? É, mais para cima tem o outro do Thiago ali. Deixa eu ver aqui. se a mancha verde do Palmeiras vai comparecer ao estádio. Podem nos esperar. Estamos em 45 verdes em Caxias. Juventude, contem com a gente. Cara, venham, serão muito bem-vindos aí. Vamos para cima. Salve, mancha alviverde. É isso aí. Está aí o recado do Thiago aí, ó. É isso aí mesmo. Grande Thiagão. Abraço, meu bruxo. Vamos que vamos, cara. É isso mesmo. E... Já teve uma parceria muito forte no passado e a parceria continua, né? E deixa eu aproveitar. Obrigado, Parmalat. É isso aí, né, gurizada? É isso aí, né? É, era Parmalat, né? Parmalat sem você eu não sou nada, né? É isso aí. É o único argumento de uns e outros. Que insiste. Terror do... É o terror da Doce Lândia. Tia Leila. Uma beiradinha. Tia Leila agora é presidente do Palmeiras, né? A Parmalat é o terror da Doce Lândia, né, Borga? Como o Borga falou aí agora. Terror da Doce Lândia. Os quindins ficam loucos. Na última rodada agora que teve que eles perderam o SACA estavam reclamando do VAR no grupo do brasileiro. Fica tranquilo, ano que vem vocês não vão ter VAR para se recomendar. Ah, cara. Não dá nem graça de... Pô, cara, vamos... Vamos sortar o ingresso aí. Ah, vamos sortar o ingresso aí. Isso aí. Ingressa, ingresso, ingresso. Vamos fazer o mesmo... Mesmo esquema de semana passada? De sexta-feira, quer dizer? Não de sexta-feira. Só não pode repetir, né? Isso. Os que mandaram já ganharam. Então, assim, ó... O Paulo vai reto lá. Eu ia dizer... Ele já me pediu um aqui antes. Ele já mandou aqui. Já mandou aqui pedindo. Falta um para ele dizer. Vamos lá, gurizada. Então, assim, ó... Tem que estar... Tem que estar... Seguindo o Instagram do Movimento. Vou botar o Instagram aqui de novo. Tem que estar seguindo o Instagram do Movimento. Tem que estar inscrito no canal do YouTube do Movimento também. Deem uma força aí, pessoal. E aí, o primeiro que mandar no direct lá do Instagram nosso aí, que quer o ingresso e tiver com esses dois pré-requisitos ok, leva. É, manda no direct que... Manda no direct do Movimento lá. Agora, ó... Agora, ó... Agora são 23 e 19. 20 e 13 e 25 é o limite. Isso aí. Como a gente já está no final da live, 23 e 25 eu disparo aí para... Para o primeiro que mandar no direct aí. Isso aí, pessoal. E quem não estiver inscrito no canal do YouTube, dá uma força para a gente aí, né? Escreve aí que é de graça, tá? É de graça aí. E mandem estrelas. Todas as nossas lives aqui, pessoal, que a gente faz no Face, a gente faz upload para o YouTube também para disponibilizar mais um canal, para quem não conseguiu assistir, poder assistir a qualquer momento, tá? Então, ficam os dois canais com a live, o canal do Facebook aqui e o canal do YouTube também, tá? Então, dê uma força para a gente no YouTube também. Beleza, galera? Salve, James. O padaria está pedindo que horas amanhã, hein? Salve, padaria. Amanhã, meio-dia, lá na frente do Bar Jaconeiro, churrasqueira com fogo, quiser chegar lá conosco, churrasquinho, barrilzinho de chope, chopeira lá fora, caixinha de som, aquela coisa, fazendo fiasco. Ô, James, tu esqueceu de avisar ele que tem que levar um quilo de picanha, né? Como é que o cara vai trabalhar depois do almoço? Claro, né? O cara não vai chegar de mão vazia, todo mundo vai chegar com o seu espetinho ali. Tem que chegar com o quilo de picanha, né? Acho que a chopeira vai estar acesa, botamos a Sá ali, chope, a gente tem ali a Lavontê lá do bar, da Kombi, vamos dar ali, gurizada. O que é Lavontê? É Open Bar? É Open Bar, amanhã, James. Na conta James, Open Bar? É certo que eu trabalho em bar, mas não é assim, né, gurizada? Tendel, Tendel. É isso aí, ó. Eu até vou postar o... Tendel aí, ó. O comentário do Rafael Miranda aí, ó. É isso aí. Olha aí, ó. Ah, ele tá de um lado pro outro, do lado da cama da mulher dele aqui, ó. Vum, vum. Não para. Boleres, cara. Seu Boleres amanhã vai estar do louco. Boleres entrou na última live. Boa noite, gurizada. Ó, moz do veludo. Ah, meu. Barry White da papada, meu. O cara tá... O Débio, o filtro vermelho, aquele, né? Ah, chegou. Arrepiando. Não, e ele entrou porque a gente meteu pressão, né? Porque senão não entrava, né? Foi até tomar banho antes de entrar na live, né, cara? Tu vê? Tomou banho, botou roupinha, né? Você já entrou todo. Tomou a meia hora pra entrar na live, né? Primeira solicitação. Felipe Feijó. Vai ganhar o ingresso de aniversário, bruxou. É? Ah, ele veio de mão vazia lá de Santa Catarina, né? Vai chegar aqui já com o ingresso na mão, hein? Tá na mão, então. Então, fechou. Felipe Feijó, parabéns pelo aniversário e parabéns pelo ingresso aí. Se bem que agora, vamos combinar, né, Gurizada? É muito difícil alguém não ter o ingresso, né? Ah, sempre aparece alguém que não tem, né? Mas lá na frente é... Dá dois, três gritos. Ingressa, ingressa, ingressa. Alguém já aparece com um. Sempre tem, sempre tem. Amanhã não tem desculpa, né, Gurizada? Amanhã... Eu já ia pro Jacone agora. Juro pra vocês, cara. Sério, cara. Eu tô numa ansiedade pra esse jogo. Cara, é inexplicável, cara. É inexplicável a ansiedade, cara. Só que, ó... Uma hora e vinte e dois de live, cara. Eu já olhei pra tabela umas quinhentas vezes, eu acho. Juro pra vocês, cara. Eu já bati o recorde do dia, eu acho que faz meia hora que eu não olho, tá bom? Eu li pro Bahia, se foi, parei de olhar. É, tem isso, tem esse detalhe. Ô, Prox. Fala, meu. Cadê a tua placa aí, Prox? Juventude. Eu vou fazer... Eu vou... O pirata único que tem é esse aqui. Odinho. Quinze horas amanhã, Gurizada. Vamos os palpites aí, Gurizada? Ó, bota, bota, ô Fer, bota o recado do Ander ali. Vamos lá. Aí, Ander. Mas pro futebol pode acontecer tudo, então o que aconteceu não podemos parar de apoiar em nenhum minuto. É isso aí. É, é isso aí. Sem parar. Tudo pode ficar. Olha, se funcionou ou não, se funcionou ou não, pelo menos... Nós aqui, e mais um... Mais esses 60 loucos, certo? Nós ficamos tão vidrados na TV, tão vidrados na TV, que a gente empatou, Gurizada. A gente empatou o último jogo. Não tem que parar de acreditar em nenhum segundo. Nenhum segundo. Tem que ser. Se não, qual é a graça de ser torcedor? Pode dar até tudo errado, mas pelo menos aproveitamos toda a caminhada, né? Amanhã... Aproveitamos toda a caminhada. Não, mas amanhã vai ser um jogo franco, cara. Vai ser um jogo bom de assistir amanhã, Gurizada. Vai ser um jogo aberto, cara. Ah, vai ser bom, sim. Amanhã vai ser... Amanhã vai ser bom, Gurizada. Vai, vai. Tem que entrar alcoolizado, certo? Vai ser nervoso. É, vai ser tempo. Já vi até o Borgo abaixadinho aqui. E aí, meu bruxo? E aí, meu bruxo? E aí, meu bruxo? Ô, James. Amanhã... Mano, reforçar o estoque na Kombi amanhã, né? Não, amanhã o Gabi e o Felipe já estão preparados lá. Eles vão às três, James? Olha, esperando que eles cheguem antes, né? Então tem que avisar o Gabi. Tu sabe como é que é o Gabi, né? É, o Gabi é meio lento. Tem que avisar. Ele se atrasa um pouco. Amanhã é dia de fazer 360, né, cara? É parar na mancha, depois ir pra Kombi, depois ir pro bar, depois ir pra mancha, depois ir na Kombi e ficar girando, né, cara? É, e entrar... Na estação também. Na estação, na estação jaconeira também. O Léo disse que vai queimar os pneus do Opala dele amanhã. O Léo disse que vai chegar... Duas da tarde já vai estar sem pneu, já, cara. Amanhã é entrar com cara de louco e ir lembrando a galera, né? Se atacar pra ferradura sul, vamos ficar lá, todo mundo, e depois, se tiver que fazer a Romaria, vai todo mundo, vamos se concentrar pro grito ficar mais forte, né, pessoal? Já tivemos aí exemplo que dá certo contra o Flu, né? Então vamos ficar todo mundo junto ali, todo mundo de pé. Se não sabe a música, vai no embalo, quem sabe canta, e é assim que a gente vai conversar. Amanhã não sei se vai ter como fazer a Romaria, porque onde ficar vai... Tem a grama lá em cima, tem o Morro lá em cima, tem sim, cara. Dá pra ir todo mundo pra norte lá, cara. Vai dar sim, cara. Amanhã é caldeirão. Vai dar sim. E quem não sabe as músicas, tá lançado o desafio aí pra começar a se mandar pelo WhatsApp aí, as músicas do Ju, criar um QR Code ali, ó. As letras. As letras das músicas, vamos lá. Quem tem a mãe aí, quem tem o nome, já ajuda, já faz. Já, é. Isso aí, cavoca. Ou nós vamos fazer chegar os caras. Faça qualquer coisa. Amanhã é o dia dos homens e muita fé, né, Dinho? Todo mundo com uma única sua voz aí, que o Dinho mandou aí, ó. Aproveitar que o Dinho tá aí, ó. Nesse nossa faixa aí, presidente. Ah, é. Amanhã tem que estar invisível, hein. Tá dominado, né, Dinho? Amanhã tá dominado. Deixa pro Dinho, que o Dinho resolve pra nós amanhã. Curizada, eu vou dar meu palpite. Vamos de palpite, peraí. Nós vamos repetir 2,97. Nós vamos ganhar de 2 a 1 e depois na rodada seguinte vai ser que nem 97. Nós vamos rebaixar o Bahia. Eu acho que o Bahia já tá rebaixado, viu? Eu não sei, mas... Eu também acho. Ah, matematicamente, pelo menos a gente... Um empatezinho lá, que vem no acesso com Fortaleza e o Bahia toma do Galo. E eles já não gostam da gente por outras histórias ainda. Mário Tilico na Copa do Brasil. Ô, meu, que partida, né, cara? Aquela foi pedreira. Aquela foi pedreira. É. Ó, diz o Dinho que não vai ter visitante amanhã. Boa. Eles não foram nem para a final da Sul-Americana. Tu acha que eles vão... Ah, isso é um absurdo, né, cara? Mas vamos fazer o quê, né, cara? Ó, eu vou de 2 a 0. Leonardo Braga aí, ó. É, o Leonardo Braga Finarte. Braga Finarte, né, cara? Vamos para os palpites aí. Fala aí, Borga. Qual é o palpite, Borga, amanhã? 2? 2 a 0. Fala aí, Prux. Confio nessa ideia também. Estou nesse placar aí. Está na minha cabeça. 2 a 0. No início? 2 a 0. Um gol no início e um gol no meio do segundo tempo. Aí, barra, aí, 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 aí o bagulho vem abaixo. Bom. Ah, eu falei, eu falei 2 a 0. Porque é uma hora na tensão, é isso, Prux. Não precisa ser que nem 97, né? De virada, errando um pênalti. 2 a 0 também. Fala aí, James. Eu estou nessa também, galera. 2 a 0. Eu acho que pode ser um gol no início também para não sofrer tanto aí. E cravar o segundo já no final do primeiro tempo para no segundo só fazer festa. Eu vou de 1 a 0, gurizada. Está dando certo. Então, vamos manter o placar dos outros jogos aí. 1 a 0, 3 pontos e é o que nós precisamos. É o suficiente, né? Se for 2, melhor. Se for 3, mais ainda. Mas 1 a 0 para mim está bom. É, bem por aí. E aí, gurizada, fechamos então? Claro. Foi todo mundo? Foi, foi todo mundo. Então é nóis. Foi. Rapaziada, muito obrigado. Agradecer a todo mundo aqui. Ah, sem palavras. Vocês são o combustível nosso aí para estar seguindo esse trabalho aí. O ano que vem vai ser massa demais para nós. A gente tem projetos e projetos e projetos e vai sair do papel, viu? Agradecido demais, galera. E amanhã, que se acalmem. Chazinho aí, igual o Prux, ali um chazinho. Vamos de boa. Dorme bem. Vai de boa agora. Dorme bem. Dá uma rezadinha. Até o meio dia tranquilo. Aí, depois do meio dia, ó. Aí o pau corre. Aí já era. Aí acabou. Aí acabou. Aí até a meia-noite é o pau torando, né? É, isso aí. Fica até meio dia em ponto morto, ali em marcha lenta. Depois do meio dia, vamos dar. Tem que pegar uma folga na quarta de manhã também, né? Aqueles e-mails tudo pela metade, né? As pessoas meio truncadas, meio sem sentido. Vai, 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 vai. Mas aí nós temos um problema, né? Nós temos que falar para o clube lançar o requerimento do dia do jogo e do pós-jogo no próximo ano. Um atestado daí, né? O clube tem que fazer um atestado. Quem que é o médico do Ju? Às vezes depois, após o jogo, pode botar uma mesinha ali. Só no carimbo. A gente pega, eu falei da Holden, né? A gente pega o carimbo do Borga e eu assino e alguém faz o... Não tem errada. Toca, taca de pau. Nós vamos fazer uma barraquinha ali na saída. Linha de produção. Falou raça. Fechou, gurizada. Valeu, um abraço. É o que eu falei. Então vamos passar sabão no olho e pedir atestado para a de conjuntivite. Três dias. Falou raça. Vamos lá, gurizada. Boa noite, rapaziada. Boa noite. Valeu, Ju. Vamos. Obrigado, pessoal. Quem manda estrela aí, valeu. Vamos lá. Amanhã é o dia. Até amanhã, gurizada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti